Quem é essa? Aô, a Brigitte Bardoeira embora de busso, tá decepcionada. E quem é o outro personagem? Ó, aqui é quando tinha um pôs da barrica. É Gilma, grávida de três meses. Aqui, Alcindo, da Armação. Zalico. Dona Zalico. É, Dona Zalico. Morreu lá no criminoso. Exatamente. Você contou a história. E esse aqui, você já me falou sobre ele. Ah, esse aqui, esse é o lebre. Pescadolero. Gostava de pescar marimbá. Quer dizer que tu acaba contando a história dos povos originários de busso através da madeira. Os pescadores, né, que gostavam de pescar aí nessa cidade maravilhosa. Aí eu vou inventando. Isso aí, parabéns. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.